Descansei bastante, trabalhei bastante também, cuidei das crianças, inclusive eu ainda estava de férias, tive que voltar, eu tinha combinado com o Marcelo aí dessa semana, eu ainda teria essa semana ainda para descansar, mas como eu fiquei uma semana a mais, eu teria essa semana para descansar, mas tive que sair lá do hotel que eu estava, deixei a família toda lá, para trabalhar, para me representar, para estar junto com os companheiros e começar essa caminhada aí com o pé direito. Bom, cara, a gente tem um grupo já formado, uma base formada, fiquei até feliz, porque a grande maioria renovou, então isso prova que o trabalho foi bem realizado. Os jogadores que estão chegando, o Alan Dias que estava aqui agora, trabalhei com ele duas oportunidades, o Santander e o Santander, o Santander e o Santander, tem muita qualidade, junto com o Danilo Bueno que provavelmente deve chegar, o Serginho também, muita qualidade, então é bom, é bom ter essa qualidade no grupo, é bom ter essa disputa sadia, mesmo porque quem está jogando não relaxa, então sempre quando tem uma disputa sadia por posição, é bom, é válido. Isso eu já falei de outras oportunidades, o Marcelo também já falou, que nome não garante ninguém estar jogando não, que garante é momento, dá para ver na Série D como todo mundo jogou, o Caio que não tinha feito uma partida, não estava nem um dos mais cotados ali para jogar, entrou, tomou conta da posição, jogou, salvou nós em alguns jogos, então é isso que faz um grupo forte, quem está chegando vai ter que se adaptar com a nossa filosofia, que é um grupo muito bom, um grupo onde não tem vaidade, não tem treinagem, a gente também tem que receber bem quem está chegando, porque vai acrescentar muito no nosso grupo e vai ajudar bastante a gente. Bom, primeiro, eu sempre coloquei que eu nunca joguei uma competição dessa, uma Série D, eu nunca fui para casa de férias, tive que passar minhas férias praticamente tratando, porque foi muita pancada, muito contato, então por isso que não deu para aproveitar muito minhas férias, porque eu tive que fazer um fortalecimento, tive que tratar as lesões que eu tive nessa competição, até conversando com o companheiro de vocês, e até o Jofuso, que eu nem falei, mas o Jofuso que falou para ele que eu joguei a semifinal e final machucado, então eu joguei machucado, mas é outra competição, é uma competição diferente, é uma competição que é mais técnica, que é mais jogada do que a Série D, menos contato, menos porrada, então eu tenho certeza que vai ser bem melhor para mim, porque eu vou ter um pouco mais de facilidade ali para fazer os gols, porque você não tem aquela marcação igual você tem na Série D, que tem dois, três em cima, dando porrada o tempo todo e no Paulista as equipes procuram jogar um pouco mais, então eu tenho certeza que vai ser uma competição para mim, particularmente vai ser bem melhor do que foi a Série D. E o Palmeiras, tenho sorte contra o Palmeiras, eu já fiz alguns gols contra o Palmeiras, não só pelo Santanderé, mas o mais recente foi pelo esporte, que até reclamaram um pouco lá do lance, mas é sempre polêmico um pouco, mas eu tenho um pouco de sorte contra o Palmeiras, gosto muito de jogar contra o Palmeiras, é um time que me traz boas recordações, e feliz, feliz pela estreia contra o Palmeiras, para a gente aqui, para o Botafogo, para coroar um ano que a gente teve maravilhoso, nada melhor do que um jogo contra a equipe campeã também da Copa do Brasil, que foi o Palmeiras, então vai ser um duelo de campeões ali, tenho certeza que vai ser um grande jogo e a gente vai estar preparado para conseguir o resultado. Bom, eu fui porque geralmente quando acabam as competições, eu vou no Joaquim, porque é um médico de confiança, é um cara que eu já tenho contato com ele já há muito tempo, então eu sempre passo nele, e essa lesão, eu fui para ver essa lesão, e ele diagnosticou que foi desgaste, tinha uma tendinitezinha por conta do desgaste que eu tive na competição toda, o esforço que eu fiz, então eu tinha que repousar bastante, fiz um procedimento lá que é PRP, mas eu não sei explicar o que significa isso, mais para acelerar o processo de cicatrização e fiz uma série de fortalecimento também, por isso que eu não deu para descansar legal e eu marquei essas férias para agora, essa semana, mas eu consegui fazer o fortalecimento, consegui fazer o tratamento e abri mão disso aí para poder me apresentar bem e não ter problema de lesão. E aí Obrigado!